E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Norberto, eu tô trazendo mais um vídeo, isso aqui é um vídeo meio improvisado, eu tô segurando um iPad aqui, mas é porque eu vim avisar pra vocês que eu tô demorando pra fazer vídeo de novo, porque simplesmente, ó, formatei o meu PC, sim, formatei ele porque quando eu iniciei ele tava na tela azul, né, não conseguia entrar mais, tive que formatar, então ainda tô instalando alguns programas, tá? Tô instalando ainda o Sony Vegas, o Adobe Premiere, o Photoshop CS4 ou o CS5, não sei ainda, mas eu tô instalando eles ainda, por isso que eu não trouxe vídeo hoje, tá? Mas eu acho que daqui pra sexta eu já vou tá com o Sony Vegas e o Photoshop aí, aí já vai dar pra eu gravar alguns gameplays, alguns gameplays pra vocês, tá? Inclusive eu queria dizer que eu vou trazer vídeo de Yu-Gi-Oh! Não sei se vocês vão gostar, mas vai ser bem divertido, eu tô me divertindo jogar ele de novo e vou trazer o vídeo pra vocês, tá? E me desculpem, a câmera é tremendo, vocês estão tremendo, o desfoque, isso tudo porque eu tô gravando pelo iPad, só pra avisar pra vocês, vou ter que enviar o vídeo pelo iPad porque ainda tô configurando o PC, então tá um pouco complicado, Mas tudo vai voltar normal daqui pra sexta, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, me desculpem por não ter vídeo hoje, infelizmente aconteceu isso, imprevisto fazer o quê? Beleza? Valeu pessoal, até o próximo vídeo, fui!